Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Por 3 a 2, a segunda turma do Supremo aceitou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes Consideraram que fatos relativos ao sítio de Atibaia E o terreno citados pelos delatores da Odebrecht Não tem relação com a Petrobras Por isso, não devem ser direcionados para o juiz Sérgio Moro Em um dos depoimentos, o engenheiro civil da Odebrecht, Emir Costa Afirmou que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula E que faz parte da defesa do ex-presidente Ajudou a redigir um contrato falso Para esconder o envolvimento da construtora na reforma do sítio em Atibaia Orienta a senhora, vai lá, faz um contrato Entre o contratante, Fernando Vittar Contratado, Carlos Rodrigo do Prado Que tem uma construtora Objeta, esse mesmo objeto que eu declarei A posição da casinha lá, da edícula Da sal, da barreira, do depósito, etc Coloque um valor até mais baixo Que era para ser compatível com a possibilidade de renda do senhor Fernando Vittar Eu não me lembro o valor, isso já faz seis anos que estou vendo Mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado A Riachuelo usa trabalho escravo das mulheres Não prescinde de um trabalho mal pago Feito por mulheres, na maior parte das vezes, migrante E cobra um absurdo por essas roupas As 24 horas de solidariedade feminista, na verdade, elas acontecem no mundo todo Então, é do meio-dia a uma porque segue o ciclo do sol Elas começam lá nas ilhas do Pacífico e vão pelos cinco continentes Sempre do meio-dia a uma ao ponto que no final do dia vão ter somado as 24 horas de solidariedade feminista Esse ano nós escolhemos homenagear as mulheres do edifício Rana Plaza Que é um edifício que desabou lá na cidade de Bangladesh E ele concentrava confecções têxteis Com 80% das trabalhadoras que tinham lá eram mulheres E mal remuneradas, trabalho precarizado, trabalho análogo ao de escravo E a gente sabe que essa é uma realidade que não é uma realidade só do sudeste asiático Mas do mundo inteiro A ideia é que as mulheres da marcha que estão se mobilizando pelo mundo Conectem esse massacre que aconteceu em Rana Plaza Com as suas realidades locais Por isso que aqui no Brasil a gente escolheu uma loja Que a fábrica dessa loja foi um laboratório da reforma trabalhista A partir de amanhã, grávidas e lactantes serão obrigadas a trabalhar em locais de baixa e média insalubridade Exceto por recomendação médica Autônomos poderão ser contratados com exclusividade por uma empresa Sem necessidade de registro em carteira Trabalhadores poderão ser demitidos e recontratados imediatamente como intermitentes Sem garantia de salário Tudo isso poderá acontecer porque os deputados não aprovaram uma medida provisória do governo Temer Que modificava alguns pontos da reforma trabalhista Como a medida provisória completou cinco meses hoje e não foi aprovada Automaticamente ela perde a validade Amanhã a chamada reforma trabalhista passa a valer exatamente como foi votada no Congresso A medida provisória apareceu logo após um conjunto de críticas duras que a sociedade como um todo fez a reforma trabalhista Os advogados, os juízes também Foram inclusive acusados de insubordinação De não quererem respeitar o parlamento Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com